Gente, olha só. Eu vou continuar aqui mostrando as minhas plantas que eu ainda não mostrei. É novidade. Olha como tá bonito o meu buganville. Só não tá melhor porque é dentro do galinheiro e as galinhas ciscam muito. Mas mesmo assim ele tá bonito. Tô mostrando o cabelo lá de fora. Tá crescendo. E daqui uns dias eu já vou começar a fazer muda. Ali dentro tem um pé de rosa que não prosperou, mas também tá bonito. Olha o tanto de pinto que tem lá dentro. Não adiantou de nada colocar essa tela. Os pequenininhos entram e ficam fazendo a festa. Mas ela é forte. Olha só. É porque não dá pra ver, mas eu tô vendo que tem um pinto subindo nos galhos. Depois eu vou dar uma arrumada nesse. Esse canteiro aqui das margaridas. Tá bonito. Nasceram cravos, agetes por aqui. E eu, essa parte aqui eu abandonei um pouco. Porque eu fico triste com essas galinhas que elas passam, os pintinhos passam por debaixo, furam buraco e quando entra aqui faz um estrago danado. Olha como tá minha cerejeira. Olha como tá minha cerejeira. Eu acho que é cerejeira. Não conheço ainda essa fruta, mas eu já chupei uma delas. É uma frutinha doce. Olha o mamboeiro. Esse aqui, esses dois pés de mamão que eu tenho aqui com mamão, foi Jefferson que trouxe pra mim já grande. E plantou aqui e plantou aqui e eu achava que não ia dar certo, mas deu. Então, tudo que Jefferson me deu, que eu plantei aqui, deu certo. Vou mostrar mais outra planta que foi ele que me deu. Olha só. Mais mamão. Aqui é tudo misturado. É frutas e flores. Olha o coraçãozinho dos três mil, eu acho. Olha só, gente. Tá bonitinho. Elas já estão tudo se multiplicando. Aqui tem espadinhas de São Jorge e tem a planta canguru. Olha. Canguru, crocodilo. É crocodilo. Eu misturei os bichos. Tem até um pé de mastruz ali. Tem essa suculenta aqui também. Nasceu aqui. No pé dessa cerejeira aqui eu plantei orquídeas. Estão lindas. Forrei com casca de coco. No meio dela nasceu um pé de goiaba. Tá bem vincoso aqui e eu não sei o que é que eu vou fazer com ele. Vou mostrar outra planta que Jefferson me deu. Foram três tipos que ele trouxe pra mim e que deu muito certo. Tudo que é dado de bom coração dá certo e prospera. Tudo que a gente faz de boa vontade. Então, esse daqui... Esse aqui também foi ele. Esse aqui é IP. IP de jardim. E também... Ele me deu... Deixa eu procurar ali outra. Me deu uma moça ainda. Que eu já plantei no chão. E que ela já cresceu também. Essa daqui. Olha, gente. Isso vai ser uma coisa linda. Vai ser tanta... Tanta flor nesse jardim daqui uns dias. E, às vezes, eu fico observando e fico pensando. Que diferença. Quando eu cheguei aqui, tava tudo seco. Era muita sujeira. A casa caindo. Graças a Deus. Eu trouxe prosperidade pra cá. Com muita luta, muito sacrifício, sem saúde. Ruim da coluna. E, mesmo assim... Tá tudo desse jeito. Bonito. Aquele pé de acerola... Era... Achava que tava morto. Era galho seco. Tinha aquela planta invasora. O enxerto de passarinho. Esterco, enxerto. É uma planta que... Se agarra e acaba matando... As plantas. E esse... Não dava fruta. E quando dava, era pequenininha e azeda. E hoje... Ela tá desse jeito. Cheio. E os frutos dela são enormes. E não é... Faz pouco tempo... Faz pouco tempo... E deu frutos. Já se renovou tudo. Olha como é que tá. Sem contar... As rosas que... Ficam sempre floridas. Essas plantas aqui. E nascem... E nascem... Plantas que eu não... Semeei. Aparecem coisas... Diferentes que os passarinhos trazem, né? E... O lugar de... De... Planta-se... De... Onde tem muito néctamo. Tem muitos passarinhos. E eles trazem. Então... Eu vou encerrar aqui o meu vídeo. Desejando um dia bem feliz pra vocês. Porque minha bateria já tá acabando. Então... Deus nos abençoe. Tchau.